E aí galera, vamos parar de sofrer, vamos usar um T de 25, um pedaço com 2 cm, tudo cano PVC galera, e uma curva de 45 graus. Vamos usar um pedaço com 50 cm, igual vocês estão vendo aí, e um pedaço com 13, com 1 metro e 13, ou você pode fazer maior, que é o cabo. Vamos começar aqui primeiramente, a gente vai abrir uma fissura aqui com 2 cm, do jeito que eu estou fazendo aqui. E depois a gente vai entrar com o EVA, vai ficar bem bacana. Eu vou marcar aqui de um lado e do outro aqui, e vou passar a régua, você que quiser fazer no olho também, também dá. No caso eu estou fazendo até com a trena aí, porque não tem nada de dificuldade aí, é muito fácil. Eu marquei, a gente vai marcar isso aí, e depois a gente vai começar marcando o cano PVC também. Que a gente precisa tirar esses 2 cm, para depois entrar o EVA, vocês vão ver aí, conforme for o final do vídeo aí, né? E fica até o final galera, e outra coisa, se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve no canal Descomplicando. Toda semana tem vídeo bacana novo aí para vocês, e é isso aí, vamos lá. Agora a gente vai fazer o que ó, vou botar aqui, né, o tubo aqui para marcar certinho, os 2 cm, boto do outro lado, e marco os 2 cm, a mesma coisa, ó, e risco. Não tem dificuldade nenhuma, muito simples, isso aí vai ser muito versátil aí, né? Na sua casa aí, você vai utilizar bastante, é muito simples de estar fazendo. Você pode estar fazendo vários aí, até dando de presente aí para os seus amigos aí, que fica muito bacana aí, muito útil. É, e bom, que outra coisa, se estragar o EVA, você só troca, retira ele, puxa e coloca de novo, que é muito bacana, muito fácil. É, marquei de novo, e vou voltar com ele cortadinho, né? Eu vou deixar rolando aqui, para vocês verem aí como é que vai ficar. Tchau, tchau, tchau. E agora a gente vai dividir no meio, né, ela tem 50 cm, então a gente vai marcar o eixo aí com 25 cm, vou marcar aí tudo na hora, e a gente vai cortar. Por quê? Eu preciso encaixar ele no T, uma parte do lado e a outra parte do outro lado, para ficar, né, fazer o encaixe do EVA certinho, ele passar direto. E eu vou cortar aí, e vocês vão estarem vendo, ó, aí eu já separei, já cortei tudo, né? A gente vai usar a cola normal de cano, para encaixe, e vamos colar, né, para ficar bem firme, vou passar bastante cola, e vou colar aqui para vocês verem, ó. Muito simples, é uma parte de secagem aqui, rápida, né, da cola, muito fácil, você pode estar fazendo dentro da sua casa aí tranquilamente, galera, ó. Olha que maneiro, olha que show de bola, ó. E pessoal, é, é, eu gostaria muito que vocês deixassem no comentário aí, o que vocês estão achando aí desse vídeo, qual o próximo vídeo que vocês querem. Ah, deixa uma sugestão, é bem bacana aí para mim, né, agora a gente encaixou o de 2cm, e encaixa curva de 45cm aí, ó. Encaixa a linha, ela bem direitinho, muito simples, a gente agora vai vir para o EVA, o EVA, ele tem 9cm. A gente dobra ele no meio, ó, certinho, ó, faz uma pressãozinha, encaixa, né, força ele bem, e agora a gente só vai encaixar aí, na nossa curva, e vai até o final. Muito simples, você vai empurrando ele até chegar ao final, né, olha só que bacana, olha que simples, e que fácil, e que, pô, muito prático, galera, muito prático. Para estar usando aí, merrequinha aí, para estar fazendo esse rodo aí, show de bola. É, encaixei todo o EVA, show de bola, ó, olha que bacana, ó, ui, agora a gente vai encaixar agora o bastão em cima, né, e vamos para a prática lá, que vocês vão ver como é que ficou show de bola. Ó, olha galera, olha como é que vai puxar a água, se liga só, e valeu galera, muito obrigado aí quem ficou até o final, um beijo, um abraço, e se liga nesse rodo, como é que ficou show de bola, galera, valeu! E aí